Olá, me chamo Ana Clara, sou da cidade de Iguaibaía, estou participando do Festival Cultural Internacional Virtual de Iguaí. E hoje eu vou recitar um poema bem reflexivo e realista, pois ele retrata tudo o que estamos vivendo de uma forma bem clara e objetiva, e poética, claro. E que diz o seguinte, o nosso planeta Terra é muito desrespeitado, e os próprios habitantes têm muito colaborado para ele sentir a dor de um câncer desenganado. Casa comum é a Terra, que merece ser cuidada para todos que nela habitam, mas está contaminada de todos os poluentes que deixam ela estragada. De tanto receber danos, ele está respondendo, derrama água demais onde não está merecendo, e em outras partes a seca deixa os animais morrendo. Aquecimento global todo dia mais quente, as geleiras e as reservas derretem constantemente, o mar aumenta o nível afogando muita gente. O lixo, o maior vilão da Terra, o destruidor, o povo deseducado de tudo é o causador, o nosso planeta é a presa e o homem é o predador. A água, o bem mais precioso, está fugindo da gente, devido a ser poluída em quase todo fluente. Esta é a maior crise que a humanidade sente. A luta veloz do homem no setor da construção destruiu muitas florestas, causou a devastação. No leito da água doce entrou a poluição. A concorrência, a ganância, a corrida atrás de teu lucro desenfreado atrapalha o bem viver. E a sociedade grita a fim de se proteger. E essa é uma produção de Helena Bezerra.